Lá, 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 lá. Oi, mami, mami. Oi, Luluca. Mami, você viu aquele evento que tá tendo dos Minions, sabe? Ihê. Não, que evento, Luluca? Bom, tem um evento que tá acontecendo na praça dos Minions, sabe? Aquele do Gru, mami. Ai, Lulu, mas eu tô agora arrumando a casa, filha. Eu não vou poder ir. Ah, mami, por favor, por favor. Mas quanto tempo vai ficar aqui, Lu? Bom, vai terminar em nove dias, mami Sério? Em nove dias Eu acho que se a gente não for A gente não vai mais conseguir, mami Tá bom, Luluca, então bora lá, vai Bora lá então, olha aqui Coloca primeiro navegar, mami Navegar Não, olha, ó, você clicar aqui Certo Aí navegar Navegar Bora lá, bora lá O Luluca, o Gru é aquele que fala De um jeito meio diferente? Oi, gente Ah não, eu chamo a voz dele, né? Peraí, deixa eu mudar de voz Como é que é a voz dele mesmo? Olá Meninas e meninos Tudo bem com vocês? Eu sou o Gru Ele fala mais ou menos assim, não é? Mais ou menos assim? Pelo nariz, assim, eu não sei Ele fala, claro que a voz dele é mais grossa, né, Luca? Mais a minha, assim, sabe? Do jeito que tá hoje Eu a, eu a, ai, gente Eu sou o Gru 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 Até que ficou parecida Não, é que eu não consigo falar muita coisa Luca, vamos a pé? Não, a amiglinha tá me levando, mami Bora Ah, Luca, eu amei Ah não, mami A amiglinha não te levou? Olha, tem uns carros muito legais, Lu Ui Mas você pode ver um carro desse? Posso? Claro, você quer esse carro chique aí, mami? Eu quero, Luluca Ai, mami, buguei Foi, 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 deu certo Eu sempre quis passear num carro rosa conversível, Luca Ah, tá bom, mas eu vou comprar um então, tá bom? Pra gente Ui Vem, mami, sobe aqui na minha carruagem Peraí, Lu Pegar? Pegar? Ai, meu Deus! Meu Deus do céu Não, mami, primeiro Ah, é que eu preciso criar aqui a família, né? Como é que... Já tá ali, Lu Onde? Uou Meu Deus Não vai atropelar o Gru Que incrível Ai, é o Gru bebê É o Gru criança, quer dizer Olha lá, mami Luca, será que ele entrou na máquina do tempo? Olha pra você Olha lá Será que ele fala? Vamos ver Ele fala, ele fala, ele fala Tem algo que eu preciso falar pra você Cuide Cuide bem disso pra mim Olha lá a vozinha dele Ai, que legal, gente Ele deu pra gente um ovo, mami Ai, Lulu O que será que tem no ovo? Ah, mami, provavelmente vai nascer um minhãozinho, né? Será, Lu? Ah, eu só sei que a gente tem que cuidar muito bem desse ovinho, viu, mami? Vamos cuidar muito bem dele É, é o... O ovo É, tem que cuidar muito bem do ovito, tá, mami? Ovo de cervo e do zodíaco O que ele tem que fazer com o ovo, Lulu? Ó, mami, eu dei comidinha pra ele Porque eu fiquei com medo dele sentir fome, entendeu, mami? Entendi Como que eu faço, Lulu? Mami Você clica nele Alimentar Alimentar, é Porque a gente não quer deixar o nosso ovinho com fome, né? Bom, agora que a gente já visitou o laboratório do Gru A gente já conversou com ele, certo? Olha, ele dá o santo Ah, você já tem o ovo Eu me pergunto o que vai estar dentro Vá, esconda-o Esconda-o onde, gente? Não entendi Mas, ó, mami, agora o que a gente tem que fazer? Nós temos várias tarefas aqui pra fazer Desse negócio dos Minions, mami Certo Aí a gente precisa coletar 80 bucks das árvores de dinheiro, certo? Onde é isso, Lulu? Nas nossas casas, entendeu? Ah, eu tenho que ir pra minha casa e ter uma árvore de dinheiro? É isso aí, mami, exatamente E onde você tá vendo todas essas pistas, assim? Aí você clica ali, ó Ilumination of the group, não sei o que, não sei o que lá Ah, e ali tem as minhas tarefas Exatamente, mami, exatamente Mas eu já visitei o laboratório É, aí você vai ter que fazer a outra, entendeu? Que tá depois Ali Entendeu, entendeu? Tô aprendendo, Lulu Ó, gente, na minha casa Eu não sei se eu tenho Eu acho que em uma outra casa Eu tenho essa árvore de dinheiro Eu acho que nessa casa aqui Que eu tô agora Porque esse aqui é tipo um hotel, né, mami? Que a gente criou, assim Como se fosse tipo um... É, tipo um hotel, sabe, gente? Gente, e aqui tem várias coisas Então eu não sei se nesse aqui eu tenho a árvore de dinheiro Vamos ver Ô, Lulu Aí eu tenho A minha missão é dar ou receber um incomum em uma troca O que que tem que te doar? Um bicho? É, você... Mas só que um bicho incomum, entendeu? Que ele falou incomum Então é um incomum Então eu vou te procurar, tá, Lulu? Tá bom, mas ó, mami Eu só vou trocar de casa Porque essa casa aqui é muito grande, né? E a gente não tem muitos pandinhas aqui com a gente hoje no jogo Então... A gente podia comprar uma casa nova e no próximo decorar O que que você acha? Eu acho uma ótima ideia Será que a gente tem uma casa nova, então? Vamos ver Vamos ver Onde que compra casas, mami? Eu não me lembro Acho que é na loja A Migli estacionou ali, ó O carrinho dela na nossa garagem Beleza, galera Ah, mas beleza, então Vamos procurar Eu vou, então, com o meu carrito E aí a gente vai procurar Olha o tamanho do carro Que bonitinho, gente! Ai, que coisa fofa! Fofo, né? Bom, então vamos procurar uma casa Ah, achei, galera Ó, adicionar novo Aí a gente tem que comprar uma nova, hein? Se a gente quiser, entendeu, mami? Oi, Luluca, vamos comprar? Vamos ver, então, qual que a gente vai escolher Tem que ser uma que combine com os Minions, né, mami? É verdade? Uau, olha essa, Lulu Olha essa Ai, mami, isso é muito cara É mesmo, né? Vamos ver outra, mami, vamos ver outra Tem que ser uma que combine muito bem com os Minions Uma que você olha e fala Os Minions com certeza morariam nessa casa Eu acho que é essa mansão azul Porque parece um pouco a do grupo Ah, é? Qual a nome? É Olha essa Essa é bonita, hein, gente? Olha aqui Lá foi nós Foi! Olha lá nossa casa, gente! Uau, que bonita, gente! Ela é muito grande É uma casa container É, uma casa container Sabe por quê, gente? Porque ela tem que ser, assim, bem grande Pra caber muitos Minions, né, gente? Que tem que ter um quartinho pra cada Minion, né? Gente, parece um laboratório Parece mesmo Esse que é um conceito, sabe, gente? Aí, em cada andar vai ter uma caminha pra um Minion Ai, dá pra ter vários Minionsinhos, mami O Lucas Aqui acabou? Ai, é um chuveiro É, entendeu? Olha, Lucas Isso aqui é um sofá de pão? Não! Eu gostaria de ser isso, ó, mami Acabou Que formato de pão Nem eu entendi muito bem Mas, gente, achei essa casa muito legal Bem bonita, né, mami? Eu acho que ela é bem legal, hein, Lu? Uau, gente Olha como ela é grande Nossa, tem mais coisa pra cá, mami Ai, eu saio de uma varanda Tem uma varanda? Tem, Lu Aqui, ó Aqui é uma varanda Uau, gente, que legal E aí você sobe no telhado Ai, que bonitinho Aqui tem uma varandinha aqui na parte de baixo E na parte de cima também tem varanda? Tem, Lu E você sobe no telhado da casa Que legal Nossa, é muito grande Tem outro quarto aqui Ah, esse aqui vai ser o quarto das meninas Só da Agnes, da Margot Que sim Tá, como é que era o nome da outra mesmo? Esqueci o nome dela Eita, louca Também não lembro Gente, esqueci Pessoal, coloque aqui embaixo nos comentários O nome dos minhos que vocês lembram E do nome dos personagens que vocês lembram Como é que é o nome daquela amiguinhinha de Toquinha Rosa, mami? Hum, Agnes, Margot e... Nossa, não me esqueci A gente vai lembrar até o final do vídeo Até o final do vídeo a gente lembra, gente A gente lembra Mami, eu adoro essa casa Achei muito fofa Ai, cadê meu bicho Cadê meu ovo? É, então Ele tá aqui o meu ovo, ó Como que pega, Lu? Eu não sei Eu não sei, gente Eu acho que eu perdi o meu, Lulu Ó, o meu tá aqui, mami Olha aqui Mami, vou chocar ele Lulu, como que faz? Mami, se eu chocar Choca, Lulu Vamos descobrir? Vamos descobrir Ai, meu Deus Que bicho será? Quem será que vai ser? Quem será que vai ser? Ah! Ai, que bonitinho Gente, que fofinho É um pato É um pintinho Eu acho, mami Pintinho desordíaco Ah, pintainho O que eu acho o meu? Me ajuda Mami, olha isso aí, gente Que bonitinho Não acredito numa coisa dessas, gente Eu quero mais minions Eu quero mais minionzinhos Bora lá, Lulu Quer pegar mais? Vamos, vamos Gente, calma aí Agora eu tô indo lá Ver se o Gru vai me dar outro Se ele consegue me dar outro bichinho Porque eu gostei muito Tá saindo fedozinho dele, mano Ai, eu também tô pedindo banho, Lulu Tá saindo fedozinho, gente Eu vou voltar pra casa aqui Ai, Lulu Que eu ia trocar pra ganhar dinheirinho, né? Trocar o quê? É Oi, Gru Cheguei Uau O que eu te dei Eclodil em um pintinho do zodíaco Ah, é? Eu amo isso Esses pequenos são tão úteis É verdade, Gru E agora? Como é que eu gosto pra ter outro? Eu quero Legal, mas eu queria outro Vamos ver, mami Como é que a gente faz pra ter outro, gente Vamos, Lulu Olha, ele é tão fofinho, gente Adorei Ele é muito lindinho Ele te deu outro, Lulu? Não, ele não me deu outro Mas agora a gente tá indo lá ver se tem um outro Vamos ver, vamos ver, gente Ui, eu acho que a gente compra por aqui Um outro bichinho daquele, hein? Oh, já pensou? Já pensou um... Como é que chama? Ai, ai Um... Um panda Um panda minion Um panda minion, gente Oh, ia ser tão fofo Um panda minion Ai, ai Mas eu acho que não dá, mami, pra comprar Por quê, Lulu? Ah, mas eu acho que só tem esse mesmo Olha lá Todo mundo tem esse? Ó Todos que ganham esse ovo ganham esse Porque, bom Aqui na tabela só tem esse Só se tiver um outro aqui em cima Não, olha, mami Na tabela de pés Só tem esse mesmo É o pintinho É o pintinho Pintinho minion, gente Olha que fofinho Ó, eu adorei E eu não sei se vocês repararam Mas eu até coloquei aqui Uma roupinha amarelinha, ó, gente Pra combinar com um minionzinho E, gente Ele é tão, 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 tão fofinho A gente tem que cuidar dele agora, né, mami? Com certeza, Lu E eu tenho que chocar o meu Pra ver se vai ser igual, né? Ah, se for igual Aí a gente já tem a prova, né, mami? Pois é, Luluca E, pessoal Não esqueçam Se vocês quiserem Na parte do... Calma aí O vídeo ainda não acabou, viu, gente? Mas eu só vou falar pra vocês Se vocês quiserem Que a gente decore Essa casa Porque, ó, assim Gente, eu gastei Todo meu dinheiro Pra comprar ela, né? Então Pra gente decorar Eu não sei se eu vou ter muito Um pintinho Mas a gente tenta, né, mami? É A gente vai ganhando Mais dinheirinho do jogo, né, Lu? Isso aí Oi Olá, Luluca Vou editar, então, mami Vamos começar aqui, ó, gente Então deixa eu começar Com Essa aqui é a entrada, certo? Você entrou aqui Eu vou fazer Uma parede, então Assim, ó, mami Ah, deixa eu ver, gente Eu queria... Não, eu queria uma parede Hum, gostou, mami? Eu quero fazer uma coisa Bem tematizada, mignon, sabe? Bem mignon, assim A casa Amarela, azul É, amarela, azul Bem mignon mesmo, gente Bem assim, ó Ah, que chique Mas eles vão se perder na parede, né? Verdade, né, gente? Tem isso, tem isso Vamos ver se tem Um outro papel de parede Eu quero um tema bem bonito Ai, você tem que deixar Esse que tá, então, né, gente? Gostei desse que tá Achei chique Achei chique Achou chique? Achei chique Certo Então agora vamos ver um piso Ai, o piso eu acho que pode ser Não, não Se não, coitadinhos Eles vão cair no chão Ninguém mais acha Vai pisar neles Vai pisar neles, coitadinhos Dos minhãozinhos É Ah, eu gostei, assim Eu acho que a gente tem que colocar As coisas mesmo, assim A gente pode fazer também A casa meio tecnológica Como se ela fosse um Laboratório Ah, é Boa ideia, mami Gostei da sua ideia também, hein? Obrigada, Luluca Vamos ver aqui, então Gente, eu queria Mas Como é que chama? Hum É Sofá Sofazinho, gente Queria uns sofazinhos Mas eu não sei Ah, vou usar tudo esse moderno, então, mami Tá bom Pra ficar uma coisa bem Moderna, né? Que você falou que você quer moderno Eu acho que tem que ser meio laboratorial Tá, não Esse aqui não é Tá A gente vai dando uma Pesquisada aqui Pessoal, faz bastante tempo que eu não jogo É Adopt Me Então tem muita coisa aqui que eu não lembro, né, mami De como faz De como faz e tudo mais, gente Mas eu tenho bastante saudade de jogar esse jogo Eu lembro de quando todo mundo tava trocando pets e tudo mais Era muito legal Então se vocês quiserem eu posso voltar aqui no canal A jogar Que bonitinho, mami Eu te dei, né? Você me deu? Eu dei Oh, que fofo Obrigada, mami Adoro Ah, Luluca Você já tinha esse? Ah, eu acho que não Obrigada Muito bonitinho, gente A minha mãe Ela não joga muito jogo, né, gente Aí ela sempre me dava os petsinhos, né? Você lembra, mami? Muitos bandinhas me davam, né, Luluca? É Pessoal, vocês sempre foram muito fofos com a gente Inclusive nesse jogo aqui Que vocês sempre davam dinheirinho e pets pra gente Quando vocês podiam Vai ser muito legal Porque ajuda nas gravações, né, Luluca? Isso aí A gente adora produzir aqui vários conteúdos pra vocês Então vocês sempre nos ajudam Dando as coisinhas pra gente E a gente fica muito feliz Bom, mami Eu acho que a gente tem que mostrar mais Desse negócio do gru Eu também acho, Luluca Olha quantas coisas ainda tem pra gente fazer, gente Eu acho que tem bastante tarefas pra gente fazer Então se vocês quiserem que a gente volte Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um grande beijo, pessoal Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!